A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sandro Rezende? José Azevedo Responsáveis pelo projeto de contentores? E responsáveis pela P28 A CIDADE NO BRASIL Que linda Bonito A fazer? Fazer a Duplicar O Relógio do meu avô Descontentor A Casa do Afonso Peixe Afonso Dias Projeto Hospital Início Início Cilda A toda a hora A toda a hora Olá Para dormir? Para dormir? Para dormir, Sr. Afonso RETANGO AAAAAH FANTZATO Sr. Brucão Srs. Brucão Já se diz Srs. Tião Legenda Adriana Zanotto